Fala, boleiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Léo. William. Hoje a gente vai fazer um treino full body para o corpo todo, sem utilizar equipamentos, beleza? Rapaziada, são alguns exercícios aí bem legais para você trabalhar o corpo todo sem utilizar nenhum tipo de material e equipamento, certo? Se inscreve lá no canal, acompanha a gente nas redes sociais. Tamo junto! Bora treinar! Bora! Tchau! 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 Fala, boleiro, o que você achou desse treino aí? Bom, treino bem bacana, são exercícios simples, porém, não é tão fácil de fazer, quem aí não tem nenhuma experiência com treino, fica um pouco difícil, porque são exercícios que exigem não só apenas uma parte do corpo, são exercícios integrados, então, por exemplo, a flexão, eu fiz juntamente com uma flexão de pernas ali, de joelho, então exige um pouquinho ali a coordenação, um pouquinho de força, então tem que ter um preparo para já não ir direto e ocorrer alguma lesão, algo do tipo, então tem que ter uma experiência com treinamento. E ele é bom para quem? Para quem joga futebol é excelente, trabalha bastante a força muscular, trabalha também a potência, os exercícios de salto ali, são bem importantes para melhorar bastante aí o seu impulso para fazer um cabeceio, por exemplo, e não só isso, melhora a coordenação, força de core, então o trabalho aí completo para o corpo todo, com certeza o rendimento vai elevar cada vez mais. Então isso significa que esse treino aí vai elevar o nível do boleiro? Com certeza, né? A gente não faz treino que não ajuda. Galera, aproveitem, façam aí, coloquem seus planejamentos, fechou? Se inscreve no canal que é importante, dê sugestões aí de treinos futuros. Tamo junto! Eleva o seu nível! Tchau! 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 Tchau!